Salve, salve galerinha do canal, Matheus Paninha, para mais uma vez, Vinicinho, beleza? Vinicinho não, né? Vinicinho, né? Galera, hoje a gente vai estar gravando um vídeo aí, um drible do Riad Mares, cara, canhotinho lá, muito esperto, habilidoso pra caramba, a gente vai estar gravando um vídeo, um drible dele, beleza? Antes da gente começar o tutorial, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, vou deixar o Instagram do Vinicinho aí também, quem quiser seguir no Vinicinho, beleza? Carotinho de ouro também, é, então vamos lá, bora pro tutorial, vamos lá Vinicinho! Galera, então vamos lá pro tutorial, o seguinte hein, o drible dele, ele conduz a bola pra cima do adversário, é dar aquela cortada pro lado, pra fingir que vai bater, dar uma pisadinha, corta com a outra perna, e finaliza, entendeu? Então seria isso aqui, né, ó, ele tá aí com a bola, cortou, faz quem vai chutar, pisa, corta e bate com a outra perna, né? Então seria esse o drible, então a gente vai estar mostrando agora, devagarzinho, como é que funciona. Então o primeiro passo, no caso o primeiro passo é você dar o corte pro lado, primeiro passo é você dar o corte, então ó, dê o corte pro lado, segundo, você vai fingir que vai chutar, né, na hora que você dá o corte aqui, você tem que fingir como se fosse chutar mesmo, entendeu? Você pode usar tanto a parte interna, como também a sola do pé, pra dar aquela puxadinha, e aí você, na hora que você dá uma puxadinha aqui, ó, se eu uso o lado externo do outro pé, no caso aqui do meu pé esquerdo, fiz fingir que vai chutar, corto com o outro pé e bato com a canhota, ó, cortei, finjo o chute, dou aquela pisada, corto com a outra perna e bato com a canhota, certo? O que vai fazer você realmente acertar o drible e o adversário cair é o chute. Na hora que você corta, você tem que fingir realmente que vai bater, pra que o adversário entre com a perna, como se fosse cortar o chute, e aí você sai do outro lado e vai embora. Vinícius, vem aqui, por favor, eu dei o corte, finge que vou bater, você cola com a outra perna e bato, certo? É simples pra caramba. Então é esse espaço, corte, chute, finge o chute, dá aquela penteada, corta com a outra perna e chuta. Beleza? A gente vai fazer uns lances aqui pra vocês verem. É simples pra caramba, muito bacana, só que exige bastante treino pra você ter bastante velocidade em movimento. Beleza? Então vamos lá, acompanhem aí. E aí 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 Tchau, tchau. E aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Parinha. Valeu, Venicão. Venicinho. Galera, treina bastante aí. O drible não é difícil, mas também não é fácil, né? Então, precisa caprichar direitinho aí pra vocês poderem arrebentar. Fica ligado naquele detalhe. Na hora que você vai fingir o chute, você dá aquela pisada, né? Mas tem que fingir mesmo o chute, porque senão não vai cair o adversário, cara. Tem que fingir pro cara entrar como se fosse cortar o chute, certo? E aí sai. Beleza? Treina bastante aí e arrebenta aí, cara. É não, Venicão? É. É nóis. Fica com Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue no Instagram, no Facebook e... E... Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma